Desde o último dia 3 de setembro, o Detran São Paulo liberou as aulas presenciais dos cursos de formação e capacitação de profissionais que atuam no trânsito. A autorização para a retomada consciente das atividades foi publicada no Diário Oficial do Estado. Também estão contempladas as entidades que ministram cursos de capacitação para a formação de instrutores e examinadores de trânsito, além de diretores do Centro de Formação de Condutores. O Detran autorizou na última quinta-feira o curso presencial nas modalidades de formação e reciclagem de motorista que atua no trânsito e com o trânsito. Os cursos liberados de formação de profissionais que atuam no trânsito são Transporte escolar, coletivo de passageiros, emergência, de produtos perigosos, transporte de cargas indivisíveis, motofrete e mototáxi, com cargo horário de 30 a 50 horas. A cidade de Barretos não possui formação para todos esses cursos. Alguns precisam ser realizados em São José do Rio Preto. Em Barretos são ministrados o curso de transporte coletivo de passageiros, que é destinado aos motoristas de ônibus, e o transporte de produtos perigosos, que é para produtos inflamáveis, gás, etc. Os restantes dos cursos em Barretos não têm, Então o pessoal tem que procurar a cidade de Rio Preto e Ribeirão, o CES, Senarte, nessa cidade, são credenciados ao DETRAN para ministrar esses cursos de formação e reciclagem dos motoristas. Com a reabertura consciente das entidades, segue as direteiras do Plano São Paulo, com flexibilização permitida para as cidades que estiverem a partir da fase laranja e de acordo com o protocolo sanitário elaborado pelo DETRAN São Paulo para a prevenção da Covid-19. Com medidas de segurança e distanciamento social, será obrigatório o uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel, distanciamento entre carteiras e cadeiras escolares, higienização de balcões, computadores, maçanetas, corrimões e rampas de acessibilidade, entre outros equipamentos. Tem a quantidade mínima de alunos, de acordo com a faixa de cada cidade, que esteja na verde ou que esteja, no caso de Barretos, a amarela. Tem o número reduzido de alunos em sala, o uso de álcool, máscara, etc. Todos os protocolos de saúde são seguidos.